A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida e Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos estamos mais uma vez com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Eu apresento esse quadro com muito carinho, esse programa, como queira, esse podcast também, como forma de valorizar as pessoas, como forma de conhecer um pouco a história das famílias de Ampere e de toda a nossa região. O nosso Papo na Varanda de hoje é o de número trezentos e sessenta e dois. Portanto, são trezentas e sessenta e duas famílias que nós visitamos, que nós conversamos, que nós conhecemos um pouco da história de cada um. Gravamos no dia onze de setembro de dois mil e vinte quatro, uma tarde de quarta-feira. Está indo pro ar nesta sexta-feira, dia vinte e sete e nesse sábado, dia vinte e oito de setembro. O nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão. O Jornal de Beltrão, você pode ter ele em sua casa de terça a sábado, com todas as informações da nossa região. O Jornal de Beltrão, você pode acessar o site também do Jornal de Beltrão e você ter todas as informações. O Jornal de Beltrão que divulga sempre uma foto dos nossos entrevistados. Temos também o apoio da foto arte do meu amigo Alclésio e a Nete, que também dão de presente uma foto para o registro nosso na Rádio Ampere e também um registro para as famílias que participam do nosso Papo na Varanda. A produção aqui do nosso podcast, de tudo aquilo que a gente faz, é da Ana Vitória e depois nós temos o apoio do Marcelo, né? O apoio do pessoal que produz e põe no ar o nosso Papo na Varanda. Bem, eu disse que nós estamos gravando o nosso Papo na Varanda no dia onze e uma data muito especial, nós estamos aqui na casa da Dona Maria Miglioli Sagerato, que exatamente no dia que nós gravamos, ela completou oitenta anos, então que alegria pra nós poder compartilhar um pouco da alegria da Dona Maria Miglioli Sagerato, que no último dia onze completou oitenta anos, no dia que nós gravamos o nosso Papo na Varanda. Ela foi casada durante quarenta e oito anos com seu tranquilo Sagerato, que nós conhecemos também, né? E faleceu já há dez anos. Eles casaram no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e sessenta e seis. Cinco filhos, todos amigos da gente, o Lindomar, o Valdemar, o Vilmar em memória, já nos deixou, também o Gilmar e a Cirlei que mora aqui junto com ela. E ela tem sete netos e um bisneto. Então que alegria nesses oitenta anos a gente poder estar aqui com a Dona Maria e conversar um pouquinho com ela, saber onde ela nasceu, saber quem eram os pais. Tudo bem, Dona Maria? Nasceu aonde? Nasci em Criciúma, Santa Catarina. Criciúma, Santa Catarina, catarinense, barriga verde, terra do carvão, né? É, terra do carvão, meu pai trabalhava na mina, por isso que ele escapou de lá. Ah, seu pai era mineiro? É, trabalhava na mina, só que uma vez, sabe que deu, desmoronou, né? A mina, daí morreu muito, estava trabalhando e o pai ficou com medo. Exato. E saiu de lá. Sim, sim. Era o seu Aníbal e a Dona Líbera. É. É isso? É. E eles sempre moraram por ali em Criciúma? É, sempre moraram em Criciúma ali. É. Pois é, aquela vez foi um acidente que deu, desmoronou, morreu muitas, eles chamavam de mineiro, né? Que tiravam o carvão, né? O carvão, é o carvão que tirava da mina, né? Então o pai se cansou que ele veio embora pro Paraná, né? Vem embora pro Paraná. Tudo bem. E a senhora teve muitos irmãos? Tive sete. Sete irmãos. Oito, né? Deu uma irmãzinha faleceu, né? Mas aquela é falecida. Sim. E a senhora é uma das mais velhas? A mais velha. A mais velha, a mais velha. Sempre que trabalha mais em casa, né? É, cuida dos irmãos mais novos. Mais novos, né? Então o seu pai trabalhava lá no carvão. No carvão, meu pai. Eles tiravam o carvão, passavam o trem, pegava, levava pra tocar a usina, é, a carvão ali em Tubarão, né? Era isso? É. Era isso, né? Eu conheço porque eu morei lá perto também, né? Bom, e a senhora me dizia aqui que vocês vieram pro Paraná em, deixa eu, tava anotando aqui, a senhora tinha três anos. Três anos. Três anos. Então faz setenta e sete anos que vocês vieram pra Renascença. Por que que o seu pai resolveu de vir pra Renascença? Porque o pai, o combate dele comprou um sítio, comprou que esse tempo, sabe que tirava o sítio, né? Sim. Daí o pai se enfriou e veio pra cá. Só que o nossa, nós viemos em seis, né? Em seis irmãos, né? Comigo, né? Sim. E só que foi difícil porque de Renascença até o quilômetro 23, nós viemos de Caroça. E daí de 23 até ali onde o pai morava ali em Ponte Nova, viemos de Apé. Apé. Então vocês moraram poucos anos lá em Renascença? Cinco anos, eu acho, né? Cinco anos. Depois de lá que vocês resolveram de vir ali pra Ponte Nova e isso. Por que que vieram pra ali? Mas vieram pra ali, o compadre do pai veio ali na frente, disse que ali tinha terra boa, tinha mato, tinha tudo, né? E o pai se enfriou e veio. Vem ali. É. E vieram a pé então lá do 23, por ali? 23 era um careiro. Sim. Onde passava só as pessoas, né? Só as pessoas. E os animais. Daí, eu tenho que ter que rir, porque eu e a Ana, que é a mulher do Francisco Nerso, e aquele meu irmão mais velho, o Antônio, viemos de Apé. E a mãe com a minha irmã mais pequena no colo. E o Mário e o Vilmar vieram dentro de um cesto do cargueiro. Ah, é? Um cada lado. Um cada lado, botaram num cavalo. É. Assim? É. Eles eram pequenos pra vir de Apé, né? Então um cada lado. Sim. E ali já tinha alguma casa ali onde vocês vieram morar? Era meio próximo da ponte ou mais próximo aí da linha Sajorato? Não, não. É três quilômetros por cima da ponte, indo ela pro lado do saltinho. Pro lado do saltinho da linha Pagnocele ali? Pra baixo também. Ficava no meio, mais ou menos, né? Sim. Sim. Tinha um rancho ali pra vocês morarem, Ana Maria? Tinha, tinha. O pai já veio ali, já o compadre, ele já tinha feito a casinha. Já tinha feito uma casinha. Muito bem. Daí era tudo mato, começaram a derrubar mato. É, só tinha uma roça em ronda, né? Sim. E daí eu me lembro, nossa, uma vez até eu olhei a mão do pai assim, né? Eu era pequena e eu chorei. Sim. Porque aquele tempo, sabe, aquela época era tudo amachado, né? Sim, sim. E as mãos do pai tinha tudo bolha e a mãe tomou marompando pro pai ir na porta-madeira. Olha só. Olha só. Fiquei triste, né? De ver ele assim, com aquele... Sim. E a senhora chegou aí pra aula, lá em Santa Catarina, ou aqui em Renascença, ou aqui na... Nem em Renascença, não. Não. Eu vim aqui depois que o pai tava ali. Eu acho que eu tinha uns dez anos, por aí, se eu tinha. Daí fizeram uma escolinha ali perto, né? O falecido pai, o Luiz Pagnocele, o Antônio, o Santo de São e o Ângelo. Aqueles ali fizeram uma escolinha ali e daí armaram a professora, só que ela deu aula nove meses. Sim. E foi o tanto que eu fui na aula. Foi na aula. É, nove meses só. Aprendeu e escreveu o nome, então? Escreveu o nome, eu sei ler. É. Sei. E a igreja ali, a senhora falou que é escola e a igreja. Vocês viram na igreja aonde ali? Na mesma escolinha. Aham. Na mesma escolinha depois. Daí fizeram a igreja aí, né? Construíram a igreja na Ponte Nova, né? Daí a gente começou, participou sempre ali. Sim. Ponte Nova. Sim, sempre na Ponte Nova ali, né? Daí o culto, a missa, a festa, era na Ponte Nova. Na Ponte Nova. Era a nossa, com a mulher pequena, mas ficou muito grande a Ponte Nova depois, né? E a senhora lembra de muita gente que morava por ali, família Miliole, claro, a senhora já falou dos seus irmãos, do pessoal. Moravam muitas pessoas por ali, Dona Maria? Ali em Ponte Nova? É, na Ponte Nova e ali no Saltinho. Morava os pais. Ali no Cé. Cé, ele morava tudo, eles, como se diz, os mais velhos, né? Sim, sim, sim. E daí ali na Ponte Nova morava o João Felizberto, não sei se você ouviu falar. Morava uns quantos ali, os filhos dele também moravam tudo ali. E daí morava o José de Inemia, da Rocha, também moravam ali. Sim. E vocês tinham muita terra ali ou não? Ai, parece que o pai tinha uns 30 ali, de Pão Carqueira. Naquela época ali era tirar a terra, era isso? Tirar a terra, quanto queria, né? Quanto queria. É. Tá bom. E vocês plantavam o quê? Qual era o tipo de produtos que vocês plantavam? Nós plantava de tudo. Milho, feijão, arroz, tudo. E vendiam aonde esses produtos? Olha, uma época ali não foi fácil de vender, porque nós plantamos bastante e depois não conseguia vender, porque vendia lá na Barra Bonita, pro Antônio Vieira. Tinha o seu Freire também, lá no Alto Jacutinga? Tinha, sim. Depois tinha o Freire também. Sim. E as compras, faziam em Beltrão? Porque a senhora já falou que vocês vieram de Cargueiro, lá do 23 pra cá. Vinha em Beltrão, só em Beltrão. Beltrão. Então as festas, a místra, tudo na Ponte Nova. Ponte Nova. Ponte Nova. É. Só que lá naquela escolinha, perto da nossa casa, que era quando comecei na aula, daí uma vez o padre veio a realizar a missa. Padre José Bosma. Padre José Bosma. É, ele fez dois casamentos lá naquela... E depois aí veio a igreja Ponte Nova, começou a participar na Ponte Nova. Sim, e a senhora conhece, como é que foi esse namoro com o senhor Tranquilo, que já nos deixou? A senhora tinha quantos anos? Como é que você conheceu? Conte pra nós. Eu tinha 19 anos. Nós fomos numa festa lá na Barra Bonita. Sim. E de lá foi que eu já conhecia ele antes, né? Sim. Porque bastante vezes eles iam na Ponte Nova também, no Terço Olho, porque ali no Sajorato não tinha ainda a igrejinha ali. Sim. Mas foi lá, daí casei com 21 anos. Sim. Conheceu ele então lá na Barra Bonita numa festa. É, que fiquei bom, né? É. Mas eu conhecia ele antes. Conhecia antes. Namorou muito tempo, noivado. Dois anos e quatro meses. Dois anos e quatro meses. Quando que eu fiz 21 anos, foi no meu noivado, né? Dali quatro meses nós casamos. Dali quatro meses vocês casaram. E depois, casando com o senhor Tranquilo, foram morar aonde? Ali no Sajorato? Ali nós conheciam a morada? Sim, claro. Ali, porque nós fomos morar junto com o facinho do sogro, né? É só, moremos com eles ali, até que eles faleceram, e até que agora que ele faleceu, que eu saí de lá. Então a vida toda foi ali na linha Sajorato, Dona Maria. É, é, 48 anos ali. 48 anos ali. E como é que era? Ali também era só mato, tinha muito mato, como é que era ali? Mas quando eu vim morar ali, já tinha, né? Bem, bastante desmatado ali, porque o facinho do sogro também, ele tinha 13 filhos, né? Uma filha ficou no Rio Grande, mas os outros ali, foram colocados tudo ali, né? Pai do Cerso ali, tudo esses ali, casaram tudo depois, né? Sim. Veio só dois casados do Rio Grande. Sim, porque ali era toda a família Sajorato, todos moravam por ali, né? Todo um, perto do outro. Porque o facinho do sogro morava no Rio Grande, ele achou que lá era ruim para criar o filho, daí ele veio para cá, e daí foram entrando, tirando uns pedaços de terra, assim, naquela época era fácil, né? Sim. Então, quando... Colocou todo mundo. Daí colocou todo mundo. Colocou todo mundo. Então, quando a senhora casou, a senhora veio morar junto com a sogra, é isso? Ou fizeram uma casa separada? Não, não, junto com a sogra. Eu cuidei da sogra, eu dei do sogro, queimou ali. É, antigamente disse que a sogra e a nora não se quadram, às vezes, muito bem, mas com a senhora... Não, não posso ter queixa de nada deles, nada mesmo. E daí ainda... Porque o meu marido, ele tinha outra filha, né? Quatro anos mais novas. Mas daí, depois que o pai dela faleceu, ela casou. E ficou junto com nós, ela casou e... É, casou, ficou ali até que casou, e depois ela foi para a casa dela e criamos os filhos. A senhora, claro, já colocou aqui, teve cinco filhos, me falou em sexto, porque teve um aborto, né? Como é que foi aí para essa filharada toda aí, né? Os seus filhos que já têm até bisneto. A senhora trabalhava na roça. Como é que era essa vida? Trabalhava na roça. Só que quando eu tinha as crianças pequenas, ele não me deixava ir na roça, não. Só que eu dava um graninho e levava mais. As crianças minhas nunca foram na roça de pequeno. Ele nunca deixava, né? Não deixava. A senhora ficava cuidando deles em casa. Em casa, sim. Como é que era a vida? Claro, ele já nos deixou, claro, com certeza. A falta, faz muito a falta do esposo, da família. Como é que era a vida do seu? O nome já diz que é tranquilo, né? Como é que era a vida? Era muito, uma pessoa muito boa. Muito boa. Bom pai, bom marido, bom companheiro, que a gente não tem nada que se queixar dele. Sim, sim. Era muito boa pessoa. Sim. Ele faleceu, doença, eu acho, câncer, né? Não. Ele começou assim, né? Ficar muito doente, uma coisa e outra. Ele foi operar não sei quantas vezes. E daí, no último, foi que ele foi perdendo a força dele. Tinha aquela doença, não sei como é que se chama. Aquela que tinha água no cérebro, né? E ele, com os dois meses antes, ele já começou a ficar assim. Tinha hora que ele falava bem, tinha hora que não. Sim. Mas... Foi cuidado até os últimos dias, claro, né? Sim. Ele ficou 73 dias na UTI. 73 dias. Como é que é a família Miglioli, né? Fala um pouco dos seus irmãos aí, então. Ah, o meu irmão... O senhor Mário, que é gaiteiro, que mora em Foz do Iguaçu. Ele estava ali domingo também. É? É, o Mário. Se fizeram a festa, não pude vir na festa, né? Tinha outros compromissos, né? Sim. Como é que é a família Miglioli? Ah, família boa, que eu não posso me queixar. Me dou bem com todos os meus irmãos. Tenho queixar de mim. A senhora falou que a esposa do senhor Nelson Sima é... Sua irmã. É a minha irmã. Sua irmã. É, e eu, depois o Antônio, e depois ela. Sim. Que ela está morando ali ainda, né? Sim, mora ali, é. É. Daí é o Mário, daí o Vilmar. O Vilmar deve conhecer, né? Mais que sim. Sim, 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 conheço. É, e daí a... É a Marlene, que mora lá no Rio Grande, né? E o João também. E o João. Toda uma família grande. Todo mundo pegava filme na roça. Todo mundo pegava filme. É. É. Tudo bem. E na época ali, o senhor já falou que o seu pai, às vezes com as mãos machucadas, era no braço mesmo, né, Dona Maria? Derrubava um pinheiro no braço. No braço. Tábua. Fazia casa com tábua de tabuinha lascada. Tinha lascado, é. Mas também as pedras não furavam o telhado, não. Sim, sim, sim. Era a casa coberta de tabuinha. A senhora sempre participou da comunidade também no Sajorato. A senhora é católica, eu tô vendo aqui. Tô. Quero que a Ana mostre aqui uma imagem de uma santa... Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Depois a Ana mostra aqui pra quem está no podcast. A senhora ganhou essa imagem agora no dia do aniversário? É, no dia do aniversário. Foi os dois filhos do Valdemar que me deram. A senhora é devota, a senhora Aparecida? Mostra a Ana, então. Sou devota, eu fui batizada, eu tinha um dia de vida. Olha só. É. E a mãe me botou o nome de Maria. 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 Mãe, nome de Nossa Senhora. Nome de Nossa Senhora. Sim. E a senhora ganhou de presente, então, essa bela imagem. Eu tenho ali no quarto umas quantas imagens e fotos. E eu vejo aqui bastante fotos de netos e isso aí. Esse ali é o mais velho, o da Cirlei, porque ele pula de cá e o outro é o mais novo. Então, e daí leva a foto do casamento deles, né? Ah, sim, sim, sim. É, eu acho que a vida é feita assim mesmo, em família. Aqui é o mais velho dela, ó. É que ele tá. É, se a Ana quer mostrar essas fotos atrás aí, tem foto aí de toda a família? Toda a família, é. Aham. É. Então, a senhora faz a oração pra Nossa Senhora Aparecida. Pra Nossa Senhora Aparecida. O dia que eu posso, sempre assisto à missa na Aparecida, o terço. Eu estava comentando sobre a sua participação na Igreja Católica, então, a senhora sempre também ajudou na comunidade, no Sajorato. Sempre, sempre. 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 Aham. A senhora é feliz fazendo isso, dona Maria? Muito feliz. E o que dá pra falar dos seus filhos aí, né? Inclusive, alguns deles foram músicos, né? Sim. Agora tem só o Valdemar mais. O Valdemar ainda tá músico. Daí os outros não quiseram mais, né? Ou filmaram um pouco o que ele tinha, aquele pia dele. O senhor sabe que era muito doente, aquele guri. Sim, sim, sim. Não foi fácil. O Valdemar está muito bem lá em Nova Esperança, né? Estão. Ele tem uma cabeça boa, ela também é uma pessoa maravilhosa. Exato. É. A senhora se orgulha, então, dos filhos? Dos meus filhos. Eu disse, os meus filhos, meus netos, meus netos, eu disse, é a graça maior que eu tenho na minha vida. A senhora mora aqui junto com a Sirlene. É, eu vim morar aqui com a Sirlene, porque lá não tinha como eu ficar lá no sítio, eu tava sozinho, porque tinha o Lindomar, mas o Lindomar tinha a casa dele. Exato. Porque o coitado também depois ficou viúvo, né? Exatamente. É. A gente sabe disso. Mas eu tô morando com ela aqui há 10 anos e tô feliz. 10 anos de estar feliz. E como é que tá a saúde da dona Maria? Eu tô bem de saúde. Só que eu caí, quebrei essa perna, mas era porque eu enxergava, não enxergava bem, eu tava ficando curta de vista. Olha só. E era catarata, fiz a cirurgia e sarei da minha perna, pronto. Melhorou. Melhorei. Melhorou. Que bom. Então tá com boa saúde agora. Tô com boa saúde. E como é que foi a comemoração dos 80 anos agora, né? Claro que nós gravamos no dia do seu aniversário, eu até disse pra Nil, olha, eu quero ir lá no dia do aniversário dela. Pois é. Eu não vim hoje de noite. É? Vamos jantar aqui com nós. Ah, então tem janta de novo hoje. É, vamos fazer uma jantinha. É. Olha só, a gente fica feliz. O senhor quer vir aqui jantar com nós? Não sei, estamos com a agenda meia cheia, meia corrida também, né, dona Maria? Mas eu fico muito feliz da senhora contar um pouco da sua história. Também é uma vida de sofrimento, né, dona Maria? É, é uma vida de sofrimento. Como diz eu, quando... Claro, tem os momentos de alegria, mas na época... Ali a senhora falou, né, trazer os irmãos num cesto, dentro de um... A cavalo. É. O Mário deve escutar depois. Quase me mata dando risada quando... Então, foi assim. Quando veio a escola, ali no Livino, no Helma, né? O senhor conheceu, não desconheceu. Então, meus irmãos, todos eles, iam na aula, né? E daí eu era mais velha. Daí o João era pequeno. Daí não tinha... A mãe disse, não tem como tu ir na aula, porque tu tem que cuidar do João pra mim ir na roça. É. E daí eu cuidava do João. Cuidava do João. É. Olha só, cuidava da família. Mas a vida na roça era assim que funcionava, né? O mais velho, né? Sim, o mais velho ajudava a cuidar dos mais pequenos. Cuidava dos mais pequenos, né? Porque daí ficava só o pai e a mãe pra ir pra roça, né? Os outros também, o Paulo, meio dia por dia. E era longinho ali no Livino, né? Era uns quatro quilômetros. E o senhor Aníbal e a dona Líbera, eles faleceram ali mesmo, naquela região ali? Ou o senhor embora dali? Ah, o falecido... Seus pais, né? É. Aníbal, né? É. E Líbera. É, o meu pai faleceu ali na Ponte Nova, perto da casa da Ana. Porque a Ana ficou viúva e daí o falecido pai, ela quis que fosse morado. Aí ela fez uma casa lá para o falecido pai e ficaram morando lá. E a mãe faleceu aqui na casa do Nerso. Ah, sim. Porque ela tava ali, né? Tava ali, tava ali. Faleceu ali, né? A mãe tinha quase cem anos. Quase cem anos. Olha só, né? Eu acho que eles também só deixaram bons exemplos, né? Bom exemplo. Não posso ter queixa. Não posso. Ah, esse anel aqui é a aliança do meu pai, de casamento do meu pai. Aliança do casamento do seu pai. É, do meu pai. Então a mãe mandou fazer um anel, daí a mãe disse, ah, eu não tô usando esse anel, vou te dar pra ti. É o anel do casamento do meu pai. Então tem uns cem anos. Não, cem anos não, mas um 52, acho que tem. Veja bem, se a senhora já tá com 80, então tem quase um... A senhora é a mais velha, né? Eu sou a mais velha, que depois de 80, né? Então a senhora usa a aliança aí, o anel aí, com muito carinho. É, aqui tem a minha aliança e a que é a do falecido, né? Sim. Eu mandei fazer as duas junto, né? É, mas ela usa nas duas mãos aí. E o anel, né? A minha aliança é a do falecido pai. Tem muito ouro aí, né? Com certeza, há 80 e pouco anos atrás, né? Sim, sim, sim. E essa é a do meu casamento, né? Sim. Guardada com muito carinho, né? E as suas orações aqui pra família, a senhora tá sempre, claro, mora em família, que sempre tá rezando. Eu vejo todas essas fotos que a gente já viu aqui. Aqui tem uma aqui também, esse quadro grande aqui, o Ednilson e a Sirlei. Aham, o Ednilson e a Sirlei. Até tá ficando meio amarela essas fotos ali, mas é a foto deles, né? É a foto deles. Olha que maravilha, né? Isso tudo é história, isso tudo é lembrança, né? E a senhora é feliz, dona Maria? A senhora é feliz? Sou. É feliz? Estou. Porque eu não quero que meus filhos vão embora longe de mim, nem meus netos. Quero ficar debaixo das minhas asas. Obedece a senhora? Obedece. Obedece. Não, a gente também, né? Você dá muito bem. Dá muito bem. Acho que isso é importante da família, né? O respeito, o carinho. Claro, nós temos o que mora lá no Sajorato, o Valdemar, né? Aliás, mora lá no Salgado Filho. O Valdemar. O Valdemar, né? O Lindomar tá ali no Sajorato ainda. Não, ele tá aqui. Tá aqui também. Vai fazer três anos que ele tá aqui, dona nossa. Ele também. Ele tem uma companheira agora. Ah, que bom, que bom. O Gilmar mora lá em Nova Esperança. Sim. A Cilê mora aqui. Estão tudo perto. E a senhora já é bisavó. Sou bisavó. Até demorou, né? É. Como é que é o nome do bisneto? Felipe. Felipe. Eu até tenho a foto dele. É, depois nós vamos dar uma olhada na foto. Depois nós vamos ver a foto aí, né? E a senhora, nas suas orações, reza pra família, reza pros filhos. Reza, porque a minha família tá dentro do rosário. Sim. Eu sempre digo pra eles, minha família tá aí dentro do rosário, ali, ó. E ninguém se vende pular porque eu rezo, eles têm que vir de volta. Têm que vir de volta aí. Olha só que maravilha, né? A senhora mora aqui, né? Junto com a Cirlei, claro, né? Leva uma vida no dia a dia. Como é que é o seu dia? Trabalha? Faz alguma coisa por dentro de casa? Faço, lavo roupa, faço comida, faço pão, faço tudo que é pra fazer assim, eu faço tudo. Sim. Faço tudo. Faz tudo. Tudo. Costuro um pouco. Costuro um pouco também. Mas a visão usa óculos? Uso óculos, mas agora que eu fiz cirurgia da catarata, nossa, me enxergo bem mesmo. Olha que maravilha, que beleza. É, a beleza. E a senhora tem, com certeza, deixou uma amizade muito grande na ponte, no Sagerato, com certeza, deixou uma amizade muito grande, né? É, ali na Ponte Nova, a gente tem bastante conhecido, o compadre, ali no Sagerato também, no Ligação, por aí. Afilhado, então, nem sei quantos que eu tenho. Se vai dar presente pra tudo, não é o que chegue, né? É, não é o que chegue. Mas, às vezes, a gente dá, né? Dá um presentinho. Ou o afilhado dá pra madrinha, né? É, mas assim mesmo. Porque a madrinha é, segundo a minha mãe dizia, a madrinha e o padrinho é o segundo pai e a segunda mãe, né? É, pura verdade. Nesse trabalho todo da senhora, na roça, a criação dos filhos, a senhora me falava, inclusive, que teve um aborto. O que aconteceu? Teve problema de saúde? Eu tava grávida e era com o doutor Mário Beltrão. Ele disse, te cuide até o fim. Mas depois, um dia que eu fui consultar, ele disse, pode ficar internada ali. Tava quase de oito meses já, né? Daí ele disse, ele tá morto. Eu fiquei lá internada seis dias. Daí teve, né? Essa criança. Olha só, é um momento difícil também, né, dona Maria? É um momento difícil. Porque eu deixei os meus três mais velhos com a sogra e o sogro, né? E daí a gente ia no hospital e eles cuidavam as crianças pra mim. Cuidavam as crianças pra senhora. É. Porque o falecido sogro dizia, é, falecido sogro, era isso. O falecido sogro era muito boa gente. Ele era, como se diz, uma pessoa que ele queria as coisas certas. Mas pode pedir pro Celso ali, o Celso já diz, né, tudo. Exato, exato. Mas não posso me queixar. Não pode se queixar. Não. Sempre vivendo em família. E aqui também com a filha. Tô muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, pessoal, olha só. Dona Maria Miglioli Sajorato contando um pouco da sua história de vida pra nós, para os nossos ouvintes. Que é importante fazer esse registro, né? Afinal de contas, é oitenta anos, né, dona Maria? É oitenta anos. É. Graças a Deus. É. E já que a senhora falou que a sua mãe chegou quase a cem, quem sabe a senhora vai chegar lá também, né? É, se Deus quiser, né? Mas com saúde e boa memória. É, sim. E aqui na cidade a senhora já tem muitas amigas aqui no bairro? Tenho, tenho muitas amigas. Muito tenho, sim. A senhora vai na igreja aqui também? Em São Francisco, às vezes na Matriz, às vezes na Santa Mônica. Vai sempre na missa fazer as suas orações. É. E eu, é difícil o dia que eu não sento lá na minha cama assistir a missa na Aparecida, o terço. E o que a senhora gostaria de dizer para os seus cinco filhos e os seus netos? Dá um recado para eles, então. Eu fico muito feliz de ter meus filhos bem bonzinhos, bem queridos, que eu amo meus filhos, meus netos. E como se diz, a gente dá a vida por eles e tudo bem. Que nunca um dia precisou eu dizer, vou pegar uma varinha, um chinelo para botar no meu filho. Eu nunca surei. Nunca. Olha só, só. Nunca. Porque a educação não é a porada. É com a conversa. É em conversa, é conversa. A senhora tem orgulho deles, né? Tenho orgulho dos meus filhos, meus netos. Sou muito querido. Quando precisava dar um puxãozinho de orelha, a senhora também dava um puxãozinho de orelha, né? Não, nunca me xinou. Não? Não. Ele sempre me obedeceu. Sempre me obedeceu. Olha só que maravilha, né? É isso que uma mãe quer, né, Dona Maria? Com certeza. A mãe é o melhor dos seus filhos. A mãe é a Nossa Senhora. É. E a Kika Cilei também me deu bem cojeiro com ela. Ela tem dois filhos, né? Mas são queridos dois a gente, né? Porque quando meu marido faleceu, esse mais pequeno da Cilei, ele tinha quatro anos, né? Mais novinho. Então, se tem alguém que dorme na cama do humano, como diz ele, ele dorme comigo. Dorme com a senhora. É alegria, né? Que o senhor nunca envergonha os pais, né, Dona Maria? Com certeza. Não, nenhum bebe, nenhum fuma. Tudo bem, querido. O senhor conhece os filhos do lindo marido? Sim, conheço, conheço. Pois é. Conheço, porque quando eu vou a salgar do filho, eu sempre visita. É o do Valdemar. O do Valdemar lá, né? Conheço os lindos. Conheço todo mundo aí, porque estamos aí há 40 e poucos anos também, né? Porque essa que trabalha no laboratório ali, ela é filha do lindo mar, né? A Luana. E olha o que essa menina sofreu. O que essa menina sofreu. Foram por tudo, cascavel por tudo e era só ansiedade. Imagina, ela perdeu a mãe, né? Exato. Com 14 anos. E agora ela é psicóloga, ela tem três, quatro serviços. Nossa. Que maravilha. Isso é orgulho da família, né? Porque na vida, né, Dona Maria, a senhora tem experiência de 80 anos, tem os problemas que aparecem no dia a dia, não é verdade? Mas claro que tem. Todo mundo tem. E se a gente se queixar que eu ia pra trás, tem pessoas que sofrem mais. É, tem muita gente que se queixa de barriga cheia, se dá uma olhadinha pros lados, vai ver, né? É. É que tem, né? Pois é, é mesmo. Pois é, Dona Maria. Eu fiz questão de vir aqui, a gente vai fazendo uma agenda. E eu queria agradecer também a Nilva e o Gilmar, né? Que faz tempo que eles nos pediram. E eu fico muito feliz, assim, de conversar com as pessoas, né? E saber um pouco da história da vida das pessoas e fazer esse registro que daqui 30, 40 anos, seus bisnetos, tataranetos, vão poder assistir essa nossa entrevista aqui. Quem sabe eu não estarei mais aqui, nem a senhora, mas esse é um documentário. Com certeza. Documentário, né? É. E o que a senhora quer mandar lá pro povo da linha Sajorato? Ah, eu quero mandar tudo de bom pra eles lá também, porque lá na linha Sajorato tá sobrando pouca gente também. É verdade. É, mas tô feliz com eles também. Eu me dou com todo mundo, né? Nós vamos tocar aí uma música que é muito bonita. Eu acho uma das músicas mais lindas do Padre Zezinho, que é aquela música Oração pela Família. É mesmo. Né? É, pura verdade. A senhora falou da família, dos filhos, dos netos, falou de todo mundo. Nada melhor do que a gente tocar essa música e oferecer pros filhos, pros netos, bisnetos. Sim, ofereço pra tudo eles. É. Quer deixar um recado ainda mais, Dona Maria? Quer dizer mais alguma coisa? Mas eu me sinto feliz, né? Com a minha família, que posso agradecer a Deus a família que a gente tem, né? Exato. Mas, olha, vale a pena viver a família da gente. É, eu quero dizer que eu conheço a senhora, conheci o senhor tranquilo, porque desde 1981, a gente sempre visitou a comunidade da linha Sajorato, que a gente tem um grande carinho por toda a família Sajorato, pelo que fizeram. Tem a comunidade que leva o nome da família também, isso, né? E nunca ninguém envergonhou ninguém, isso que é o mais importante, né? Pura verdade. É. Verdade, é. Então, pessoal, esse foi mais um Papo na Varanda, com a Dona Maria Miliole Sajorato. Como eu disse, no dia que nós gravamos, ela completou 80 anos e está indo para o ar agora nesse final de semana devido à nossa agenda. Então, eu queria desejar para a senhora muita saúde, muita paz e que a senhora seja muito feliz, Dona Maria. Obrigado, obrigado, Sueli. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço a Deus a sua presença, porque fiquei muito feliz. Muito feliz. Nós que fomos felizes. Eu, Ana Maria, todo o pessoal aí que faz na produção do nosso Papo na Varanda, a gente fica muito feliz. Eu disse que nós temos o apoio do Jornal de Beltrão, que faz uma divulgação do nosso Papo na Varanda e que nós temos o apoio da Fotoarte, do meu amigo Euclésio, a Nete, que também recondiciona fotos antigas, a Ana Vitória, que faz o trabalho de produção, o Marcelo, o Zé Lírio. Nós agradecemos a todos com muito carinho e agradecemos àqueles que gostam do nosso Papo na Varanda. A senhora sabe que as pessoas gostam do Papo na Varanda. Com certeza. É, porque é o registro da história da vida das pessoas. Agradecemos a todos, deixamos um forte abraço a todos, muita saúde e muita paz e até o próximo final de semana, se Deus quiser. A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.